A onda de protestos que se espalhou por todo o país chegou a Cambuí. Na última sexta-feira, mais de mil pessoas saíram às ruas para uma manifestação pacífica. O grupo chegou a parar o tráfego na rodovia Fernão Dias por aproximadamente duas horas. Foram quase 20 quilômetros de congestionamento. A nossa reportagem acompanhou todo o percurso. Confira! O protesto em Cambuí começou por volta das cinco e meia da tarde da última sexta-feira. O grupo passou pela Praça da Matriz, Rua Ângelo Bernardo Fácil, Avenida do Carmo, Governador Valadares, João Moreira Salles e retornou para a Praça da Matriz. Na segunda volta à praça, os manifestantes se sentaram em frente ao prédio da Prefeitura e cantaram o hino nacional. Logo em seguida, os manifestantes se dirigiram para a Câmara de Vereadores. Seguindo novamente pela Avenida do Carmo, os cambuienses se deslocaram para a rodovia Fernão Dias, onde fecharam o trânsito por aproximadamente duas horas. Um congestionamento de quase 20 quilômetros foi registrado. Os motivos do protesto foram vários. Dentre eles, a corrupção no país, a cobrança do cumprimento do plano de governo da atual administração e mais investimentos na saúde e educação, como explica um dos organizadores do movimento, Ricardo Miquelize. E a gente está fazendo isso aí meio que para cumprimentar a Cambuí mesmo, né? A gente vai reivindicar os planos de governo. Na verdade, apesar que está no início ainda do mandato, mas a gente tem que reivindicar agora para que a gente possa cobrar depois, entendeu? Então, os planos de governo têm várias coisas em cima disso, têm muitos quesitos, mas o central, o foco mesmo, é como um todo, na verdade. Vamos tentar fazer com que ele dê um parecer a respeito disso, para que pelo menos algumas coisas sejam feitas. A convocação da população para o protesto teve início na rede social. Donato Marques Bueno, também organizador do movimento, destaca os resultados que espera após a manifestação. Na reunião nossa, achamos que ia dar umas 100 pessoas, vamos ficar na pracinha lá, se der alguém a gente sai. Nossa, a gente foi uma surpresa para a gente, foi chegando gente, na verdade nem era o plano do Fernando Dias. Aí todo mundo começou a gritar, a gente veio para cá e o Fernando Dias é nosso agora. Esperamos do prefeito também, que escute a gente, tanto o prefeito como no Brasil inteiro. A atriz cambuiense, Jéssica Caroline de Oliveira, carregou um cartaz contra a PEC 37, proposta de emenda à Constituição, que pode limitar o poder investigativo do Ministério Público. Ela conta por que decidiu participar da manifestação em Cambuí. Porque o Brasil está precisando de mudanças urgentes e nada mais justo do que começar pelas cidades pequenas, onde é mais fácil a gente conseguir mudar. E aqui em Cambuí a gente está precisando de educação e saúde principalmente. E a minha família mora aqui, então eu estou lutando por eles. A estudante Roberta Lambert Rosa ressalta que saiu às ruas para reivindicar o seu direito e para lutar por um país mais justo para todos. Eu espero que o governo escuta a nossa voz, que as pessoas escutem o que o povo fala, porque essa é a democracia que a gente espera. A gente luta por uma democracia e um povo e um país justo. A Polícia Militar de Cambuí acompanhou o protesto que, segundo informações da própria PM, foi pacífico. Nenhuma ocorrência foi registrada durante as manifestações que terminou por volta das nove e meia da noite. A reportagem entrou em contato com a administração municipal na manhã desta segunda-feira. O prefeito Dirceu Marques Dias comentou o protesto e as reivindicações dos manifestantes em relação ao seu governo. A manifestação em todo o Brasil demonstra que a democracia no Brasil está bem conquistada. É legítima essa reivindicação. Espero que nós possamos mudar o Brasil, que é a expectativa de todo mundo. Só que para mudar um país, não é de uma semana para outra. Isso aí depende muito da educação. A partir daí que a gente começa a mudar o país. Nós iniciamos o mandato esse ano. Temos ciência das coisas que a gente tem que fazer. O planejamento nosso é um planejamento para quatro anos. E a gente vai lutar para que isso possa acontecer. Muitas coisas estão para acontecer. Muitos projetos que nós fizemos. A cidade também vem vindo de vários anos e de algumas coisas que a gente espera mudança. E essa mudança também não é de para o dia. Muitos projetos que nós fizemos.